Como é que é, meus amigos? Tudo bem convosco? Existem sempre aqueles produtos que nós olhamos e pensamos Incautamente, meu, que fixe! Mas não compramos porque é caro e um bocado estúpido. No entanto, eu sou o estúpido que vai buscar essas coisas. Portanto, o que é que nós temos hoje? Portanto, eu precisava primeiro de umas sapatilhas. Eu não ligo muito a roupa. Tipo, vocês sabem, eu uso a mesma roupa todos os dias, sou um porco. Mas, tipo, sapatilhas eu até curto por isso. É a única cena que eu gasto dinheiro, é sapatilhas. O que é que nós temos aqui? Portanto, temos aqui umas Jordans. Eu sei, são parolas, mas eu gosto, ok? Eu sou parolo. Ha! Vamos lá. Instruções, eu vou precisar, certamente. Umas esferas metálicas super pesadas. Um saquinho, parece-me ser para segurar as esferas. Uma cena, uma tomada, outra esfera. São três. E este bicheiro é que não tem mais nada para não. Portanto, o sistema tem que estar numa superfície flat. Conectar isto à Power. Elispa por isto dentro da sapatilha. Ah, ok! Se a sapatilha for demasiado leve, nós vamos sentir o Power a puxar para cima e põe-se uma das esferas para equilibrar o peso. Se a sapatilha for mais que 550g, ultrapassa a capacidade do stand. E, ah, pode dar as neira. Pá, vamos experimentar, meu. Se explodiu, explodiu. Siga. Eu acho que é isto agora. Estou a sentir... Estou a sentir ele a puxar. Pelo que me parece, preciso pôr uma bolinha aqui dentro. Vamos cimentar. Estás a ver o que está a acontecer, meu? Ou não, a fita não permite que ele rode. Não dá para ir mais para baixo? Não. Oh, shit. Não, agora deu as neiras. Shit, vai lá para dentro. Que top, meu! Ouve, era mais fixe se ela fiesse mais para baixo? Será que se eu puser mais peso ela vai mais para baixo? Deu as neiras. Espera, espera. Não, ela fica... O ponto dela é que sim. Está-se bem. Top, top, top. Muito fixe, meu. Só a fitinha é que está a fazer. Ele é impedido de rodar. Mas ele com força vai lá. Incrível. Será que eu consigo pôr outras cenas a flutuar aqui, meu? Vamos experimentar uma coisa. Uma experiência científica. Que top. Ok. Ficas aí a fazer peso. E depois... O que? Olha, consegui ele! Está a flutuar a caixa da Xbox. Top, top, top. Olha, curte, curte, curte. Como é que é possível, meu? Isto é um produto, meu. Assim vale. Olha que top. Que cena. Essencialmente, tudo o que dá para pôr o imãzinho, usa essas esferas para fazer contrapeso, para puxá-lo um bocado para baixo, vai funcionar. Tipo, incrível. Altamente, meu. O que é que eu ponho mais aqui? Essa é a pergunta. Suki, queres ir para aqui? Não, a Suki não quer. Muito fixe, meu. Assim, para ter isto em casa era um bocado estúpido. Eu não estou a ver uma utilização prática. Eu acho que o objeto em si é demasiado grande, e mais a luz, e não sei o que. É um bocado espelhafatoso. Eu acho que para ter isto numa mantra, numa loja, é bem fixe, porque chama bem a atenção, de género. Não só o flutuar chama a atenção, mas a luz também atrai os olhos, pronto. No entanto, eu gostei mais de ver a caixa aqui do que a sapatilha. Quase, meu. Para sapatilhas, é mesmo fácil. Pô, só tens de segurar o ímã no sítio, chegar aqui e encontrar o sítio certo, e tu sentes um tric, largas, está feito. Se as sapatilhas forem demasiado leves e colarem no topo, pá, usas estas esferas para compensar, mas está-se bem. É pena estas sapatilhas terem esta cena aqui, porque impede que ela rode naturalmente, ela bata ali, mas tipo, está-se bem. Por hoje é tudo, espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, faz subscribe. Se não gostaste, não faça, gente. Até a próxima.